Música Na verdade se criou uma indústria de concurso nesse país. As pessoas fazem concurso, eles dizem que aquele número de vagas vale para os próximos dois anos, não chamam e alegam que é para garantir um estoque de reserva e começam a fazer concurso de novo. E assim eles fazem sucessivamente. As pessoas pagam, se deslocam pelo Brasil todo e depois fazem de novo para o cadastro de reserva. Não dá, é uma picaretagem. O cadastro de reserva é importante, mas ele não pode ser o único em nenhum concurso. Um concurso que só tem cadastro de reserva, ele é perigoso. Ele aponta uma possibilidade de fraude. O que quer dizer isso? É simplesmente um concurso para captar, para arrecadar dinheiro para quem está executando o concurso. Porque eu não tenho compromisso de se chamar. Você tem uma jurisprudência sobre isso, que quando você passa, quando abre um novo concurso e você era do cadastro de reserva anterior, você tem o direito de entrar nesse próximo concurso. Porque um concurso só pode abrir um novo quando o cadastro de reserva do anterior foi completado. Lembrando que ele vale por dois anos, prorrogáveis por mais dois. Ou seja, por quatro anos, aquele candidato no cadastro de reserva, ele tem uma prioridade para ingressar na carreira pública. Para acabar com essa banda liga e garantir que as vagas asseguradas no concurso terão que ser preenchidas entre aqueles que já fizeram o concurso, é que esse projeto nós apresentamos para moralizar essa questão de cursinhos e também do teste, ou seja, no concurso público. Porque hoje muito problema do concurso público, ele sobrecarrega o judiciário, porque não existe uma legislação. Então tudo no concurso público você tem que muitas vezes discutir por meio de ações judiciais. Porque se houvesse uma lei, era mais simples o cumprimento. Nesse momento temos 15 mil vagas abertas hoje no Brasil. Deve chegar até o final do ano mais 60 mil vagas para concursos públicos. Você passar num concurso hoje é mais fácil do que você passar num concurso há quatro anos atrás quando tinham mais vagas. Por quê? Os concursos diminuíram a quantidade de vagas, mas o número de candidatos diminuiu mais do que o número de vagas nos concursos. Ou seja, o número de candidatos por vaga hoje está mais baixo do que já teve no passado. Com essa situação da aposentadoria, você tem muita gente se aposentando no serviço público em relação a essa insegurança. E essa vacância deve ser preenchida por concurso público nos próximos anos. Vamos fazer com que isso seja moralizado de uma vez por todas para o bem daqueles que querem um espaço e por isso estão lutando para passar no concurso público.